Policiais militares da Força Tática apresentam uma ocorrência no plantão policial na noite desta segunda-feira, 13 de junho. Dois adolescentes foram apreendidos com drogas. Um deles guardava droga e dinheiro na cueca. Nós vamos conversar com o Sargento James, da Polícia Militar. Sargento, foi um patrulhamento de rotina que resultou na abordagem desses adolescentes. Nós realizávamos o patrulhamento pelo Ernesto Quil, pela Rua 8 de Março, quando a gente trafegava pelo local, patrulhava pelo local. Um pouco antes de chegar na Rua Padre Josino, na esquina, nós avistamos dois indivíduos, duas pessoas, dois rapazes. Posteriormente, constatamos ser menores. Quando avistaram a viatura, eles saíram correndo. Estavam com uma bicicleta e saíram correndo. Aceleramos a viatura na intenção de efetuar a abordagem. Quando viramos a esquina, um deles, um de 14 anos, arremessou algo no chão, para o interior dos veículos, para debaixo dos veículos. E logo em seguida, conseguimos abordá-los. Foram ambos submetidos aos procedimentos de busca pessoal. Com os 16 anos, foi localizado dentro da cueca dele um saco plástico, contendo 15 pependorfos de cocaína e também 40 reais em dinheiro trocado. Foram detidos ali. Retornamos até o local de onde o outro havia arremessado aquele objeto. E debaixo de um dos veículos ali da rua, localizamos mais um volume. E ao abri-lo, constatamos também ser maconha, papelote de maconha, contendo no total 32. E foram cientificados da situação. E estamos apresentando aqui no plantão agora para as providências da Polícia Civil. Eles alegaram que os policiais confessaram que realizavam o tráfico de drogas ali pelo bairro? Sim. Um deles disse que é a primeira vez que está no tráfico de drogas. E esse que estava com a cocaína, que vendia os pinos a 10 reais. O outro, embora já tenha também antecedente pela prática de tráfico, nega que arremessou aquele objeto, aquele volume, e disse que não é dele. Mas mesmo assim está sendo apresentado aqui para apreciação do delegado. É um fato triste, né, sargento? E uma triste realidade que vocês acabam convivendo quase que diariamente. Adolescentes com 14, 15 anos, até mais cedo do que isso, que entram no mundo do crime, participam da venda de drogas. E acabam correndo o risco de serem apreendidos e custodiados. Justamente o que deve acontecer com esses dois adolescentes. Sim. O tráfico hoje, na sua maioria, o ato, a prática de vender a droga, na sua maioria está sendo realizado por menores. É, esporadicamente aí, a gente consegue prender o maior, o maior no tráfico. Mas, infelizmente, a maioria dos que atuam na venda da droga nos pontos de tráfico são menores. A equipe da Força Tática, apreendendo estes dois adolescentes, foram trazidos ao plantão policial da cidade de Limeira. A apreensão de 15 porções, 15 flaconetes de cocaína e 32 trouxinhas de maconha. Tudo agora fica a cargo do delegado de plantão, mas é bem provável que esses adolescentes sejam custodiados. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira. Lucas Claro, para o Rápido Noar.